33 é o DDD, 99, 111, 14, 43, você nasceu que dia? Ah, seu pai, seu pai? Misericórdia, esse mês de agosto é ruim todo. Nico, sou a Vilma do Santa Rita, todos os dias assisto seu programa. Manda um abraço pra nós do Santa Rita, você é meu! Vilma do Santa Rita, Renato Brasileiro, é um amigo ingrato que eu tenho, falou que eu nunca falei o nome dele aqui. Quantas vezes você já escutou o nome do Renato Brasileiro aqui, ô Gabigol? Hã? Olha lá, várias vezes, ele é cruzeiríssimo, ele é enjoado, hein? Já ouviu falar o Renato Brasileiro aqui? Diz que eu nunca falei o nome dele, da Dona Zilma, pra você ver. Ah, ô Renato, para de me incomodar, ô Renato, pelo amor de Deus. Próxima! Boa tarde, Nico! Somos do bairro Esperança e Patinga. A Luísa ama acompanhar as notícias. Grande abraço a todos da equipe, Deus abençoe vocês. Fran Santos, a carinha da Luísa, a bota da Barbie. Ó, mandaram a mensagem pra apresentar com blazer rosa, é verdade? Eu não vou fazer isso não, hein? Hã? Não, eu até tenho blazer rosa, mas não vou fazer isso não. Tenho, tenho. Tem a gravata rosa também, tem meia rosa. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com você? Tô joia. É o Anailton de Lajinha, Minas Gerais. Manda um balança pra mim, pra o povo de Lajinha. Seu programa é nota mil, assisto todos os dias. A Nailton, balança a Lajinha. Tamo junto, próxima! Nico, oi! Manda um abraço pro meu amiguinho Carlos Eduardo, que hoje está fazendo aniversário. Aí, ó. Que papai do céu te abençoe e lhe cumpra de bênçãos. Parabéns, Carlos Eduardo. Um forte abraço pra você e sua equipe. Nico, você só nota mil. É a Vânia. Um beijo pro Carlos Eduardo. O aniversário, aposta que ela é chamada de Cadu. Todo Carlos Eduardo tem pedido de Cadu. Olha lá, ela assistindo o Fantônia. Acabou de bater o pratão de comida. Aí, começa a escorar lá, ó. Depois da comida, você vai... Daqui a pouco, me dá um travesseiro aí. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha mãe de empatia, que está ligada no jornal. Ela fez angústia de ló. Olha aí. Me chamou? Chamou, não. Ela fez... Nico, boa tarde. Sei o que, não sei o que. Olha lá, ó. Ela fez angú e giló. Chamou ninguém, não? Está ligadinha nas notícias. Ela fez angú e giló. Comeu tudo sozinho, Nico. É. Manda um abraço pra ela aí, dona Nenzinha. E outro abraço pra tia, Estela. É, tia, Estela. Só não apareceu na foto, não, né? É. Judô com o meu angú e o giló aí. É. Dona Nenzinha não é brinquedo, não, né? Olha lá, ela acompanhando o Fantônia. Mãozinha na nuca. É, aí. É. Achando que é fácil. Olha, Nico, hoje é um dia muito especial pra mim. É o meu aniversário. 16 anos. Gleisi L. O nome dela é difícil de escrever, ó. Gleisi L. 16 anos. Tem uma vida toda pela frente. Faculdade tá aí batendo as portas, hein? Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Sou a Carla Braz do Jardim Primavera. Manda um balanço pro meu pai e seu neto Davi. Tá aí o Davi e o papai. Como é que é o nome do seu pai? Avô do Davi. Avô do Davi. E pai da Carla. Ah, tá checaneio de descobrir o nome dele, não? Boa tarde, Nico. Minha filha está de férias. E ela fica ligadinha no seu programa. Ela se chama Lara. E te adora. Lara. Um beijo pra você, sua linda. Manda um beijinho pra ela. Mandei. Somos do Vale do Sol 2. Vou mandar outro. Um beijo pra Lara. É, Lara. As férias estão, ó. Acabando, hein? É, acabando. Próxima. Boa. O que que é isso? Ó, se começar assim, 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 você não precisa nem olhar o resto. É feijoada. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem. Sou Eduardo de Belo Horizonte, mas moro aí, Patinga, bairro Betânia. E aí, Nico? Bora almoçar? E aí, Patinga, bairro Betânia. Quanto tempo a gente gasta lá, Manilho? Não dá tempo de achar nada mais lá, não, diretor? Acabou já isso aí. Rapaz, que mó criação. Vocês não vão me chamar pra ir aí, que dia, hein, no bairro Betânia, hein? E aí, esse cardápio aqui não vai mudar nada, não. Não muda, não. Sobremesa é o quê? Pudim? Não, rapaz. Feijoada. Volta lá pra mim. Vou te ensinar o segredo lá, Manilho. Feijoada, sobremesa, arroz doce. É. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia? Estou muito feliz, pois o meu neto Davi voltou de viagem. E nos tem dado muita alegria, abraço a toda a equipe. Ele tinha viajado, deixado o coração da vovó Marluz, apertado. Mas tá de volta aí. É, o Henrique ficou lá em casa esse fim de semana também. É diferente. Volta lá. Ô, Marluz, o Davi tá acompanhando o Gustavo, o Gustavo Parrins na rede social, né? Toda foto do Parrins. Sugeri uma pose, rapaz. Dependendo do que quer que você faz assim, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo Santiago e pra mim, Samara. Seu programa é nota mil. Não deixe de ver nenhum dia. Parabéns pelo BG. Aí a pose do Santiago aqui, ó. Presta atenção no serviço, rapaz. Ó, meteu o relógio aqui, ó. Não, não dá pra fazer joia, não. É. Ó como é que ele é sereno, ó. Ó. Tem vários tipos de pose. Você pode fazer assim, País, ó. Gabigol.